E aí, D.D., escamaçã de peixe, sal grúteo! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Nesse dia eu te danço, naturalmente vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Não precisa exagerar, em momento sem pagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar e retomar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebola E aí, D.D., escamaçã de peixe, sal grúteo! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Nesse dia eu te danço, naturalmente vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e não é certo Você é um sento, sento, sento e quinto devagar Não precisa exagerar, em momento sem pagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebola A descer, a subir, aqui cai e rebola A descer, a subir, aqui cai e rebola Aqui cai e rebola E aqui cai e rebola E aí, D.D., essa escama de peixe, hein? E aí, D.D., papai!